O arranca tá me mandando a boi lá, vem mais um sucesso aí Olha que eu não tenho dinheiro não, só tenho um chapéu de paraí meu alazão Eu não tenho estudo não, olha o que eu gosto de fazer é deitar boi no chão Bora meu raqueiro, aviva monte, bora Carlinhos Braga Bora Francisco e Zambal, bora Juraí meu raqueiro forte Ia correr minha senha, ela piscou pra mim Menina não faz assim, aqui eu fico doidinho Derrumei o boi na faixa, ela piscou pra mim Quero você pra mim, quero você pra mim E nessa ilha da pista ela me perguntou qual é o seu estudo Onde você se formou, fez amor comigo em a caminhonete Mas a minha não é do meu patrão Olha que eu não tenho dinheiro não, tenho um chapéu de paraí meu alazão Eu não tenho estudo não, olha o que eu gosto de fazer é deitar boi no chão Eu não tenho dinheiro não, só tenho um chapéu de palha e meu alazão Eu não tenho estudo não, olha o que eu gosto de fazer é deitar boi no chão Pois a minha única fortuna é meu coração Pois a minha única fortuna é seu coração Ia correr minha senha, ela piscou pra mim Menina não faz assim, aqui eu fico doidinho Derrumei o boi na faixa, ela me disse assim Quero você pra mim, quero você pra mim E nessa ilha da pista ela me perguntou qual é o seu estudo Onde você se formou, fez amor comigo em uma caminhonete Mas a minha não é do meu patrão Eu não tenho dinheiro não, só tenho um chapéu de paraí meu alazão Eu não tenho estudo não, eu sou gatuto sim e eu sou do sertão Eu não tenho dinheiro não, só tenho um chapéu de palha e meu alazão Eu não tenho estudo não, olha o que eu gosto de fazer é deitar boi no chão Pois a minha única fortuna é seu coração Bora Jota, Jesus, Paredão, Estrela Bora Lelão do Paredão Lão de CD Olha o Medonho ao vivo, aê Paredão de Aço, Márcio e Matheus Bora Gilbaro, divulgações Bora Santos, GM, GM Bora Arturzinha, que possível Júnior Garagi dos Frios Mais um ano do Repertório Novo, Iago Mix Forró da Dona ao vivo, para que a festa é de Rússia Bora Lelão do Paredão Olha que forró pra ser do que tem que ser do interior A porta vai chamando e a poeira levantou Assim não é tudo doido, olha que é querendo dançar O Paredão tocando e nós lutando pra Forró pra ser do que tem que ser do interior A porta vai chamando e a poeira levantou Assim não é tudo doido, olha que é querendo dançar O Paredão tocando e nós lutando pra quebrar Euro, 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 o povo gosta do Peezer Euro, 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 o povo gosta do Peezer Euro, 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 eu vou cair no desvadeiro Bora Dolfo do Paredão, Bora Marcelo, Divulgação de Russas Bora meu patrão Edmão Monte, Bora Carlinhos Brega Olha que forró, passebo que tem que ser do interior A porta vai chamando e a poeira levantou Fazenda tudo doida, olha que querendo dançar Paredão tocando e nós botando pra quebrar Forró, passebo que tem que ser do interior A porta vai chamando e a poeira levantou Fazenda tudo doida, olha que querendo dançar Paredão tocando e nós botando pra quebrar Ero, 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 o povo gosta do piseiro Ero, 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 o povo gosta do piseiro Ero, 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 o povo gosta do piseiro Ero, 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 eu vou cair no desmantelho Ero, ero, eu tô no piseiro Ero, 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 eu vou cair no desmantelho Ero, 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 o povo gosta do piseiro Ero, 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 olha o medonho no desmantelho Bora Dereck e Acessores do Gordinho, Bora Carreirinho do Desmantelho, Bora Paulo Ricardo, Queijaria Sertaneja O Forromedo, Bora Faredão do Galinha, Gol Furioso, Bora Temos Almeida, Gol de Cedês Chega o fim de semana, eu vou ligar no paredão Convidar as aubinhas pra mecer até o chão Chega o fim de semana, eu vou ligar no paredão Convidar as aubinhas pra quitar o rabidão Preste atenção novinha no que eu vou dizer Preste atenção novinha no que eu vou falar Ô quica, 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 quica com o bumbum no chão Ô quica, quica, quica com a mão no paredão Ô quica, 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 quica com o bumbum no chão Ô quica, quica, quica com a mão no paredão Olha o sucesso! Gol do Mourinho, gol do Cadu Para Silas, Baredão, Degematos José de Pilpino, para o Porrosê Olha, chega o fim de semana, eu vou ligar meu paredão Convitar as novinhas, vai quicar o rabidão Chegou o fim de semana, eu vou ligar meu paredão Convitar as novinhas, vai quicar o rabidão Preste atenção novinha no que eu vou dizer Preste atenção novinha no O que que cê dá, cê dá, cê dá, cê dá, cê dá, cê dá O que que a cê dá, cê dá, cê dá, cê dá, cê dá Com a mão no paredão O que que a cê dá, cê dá, cê dá, com o bombom no chão O que que a cê dá, cê dá, cê dá, cê dá, cê dá Com a mão no paredão Bora Juninho, Solimão e Marcos Norte Paredinho Pai de Filhos, Bora Pepeta do Paredão Olha, no pedo, e aí, café CD de Russas Bora Diego, Sorba, Morada Nova Bora Diego, Servese Moral Eita ressaca do caralho, olha o forró Eita ressaca do caralho, eita ressaca do caralho Olha o melhor ao vivo Olha a caí, o pau quebrou, o couro comeu Quando eu cheguei em casa, e a mulher enlouqueceu Eita ressaca do caralho, e bepa mais Eita ressaca do caralho, e bepa mais Eita ressaca do caralho, olha o melhor doido Eita ressaca do caralho, e bepa mais Eita ressaca do caralho, e eu digo Eita ressaca do caralho, e eu digo Eita ressaca do caralho Bracilas, paredão, degemotos Gol do carro, bora, pega e pós José de Filpinho do pai, o forrozeiro Olha a caí, o pau quebrou, o couro comeu Quando eu cheguei em casa, e a mulher enlouqueceu Olha a caí, o pau quebrou, o couro comeu Quando eu cheguei em casa, e a mulher enlouqueceu Olha o que deu Eita ressaca do caralho, e bepa mais Eita ressaca do caralho, e bepa mais Eita ressaca do caralho, olha aqui Eita ressaca do caralho, e eu digo Eita ressaca do caralho, e bepa mais Eita ressaca do caralho, e bepa mais Eita ressaca do caralho, olha aqui Eita ressaca do caralho Bora Louie Martins, bora Dinha Paz de Filhos Cinto do El, bora Juninho, Sul e Boeiro do Norte Bora o Medonho, Alvivaê Bora a Tuzinha, que possível Bora a Sauriã, publicidade, dependo de um paredão Bora a parede estraçadinha, diga eu no paredão Olha a vovô me ensinou como que se toca forró Falou pra mim que a banda tem que ter pegada E o cantor tem que capixar no vovó E pra chorar essa banda tem que ser na cara Olha a vovô me ensinou como que se toca forró Falou pra mim que a banda tem que ter pegada E o cantor tem que capixar no vovó E pra chorar essa banda tem que ser na cara Eu decidi montar uma banda diferente Olha a pegada pode ter que o porró girar pro rô Nossa, já disse que o porró tem que chorar Mas a culpa disso tudo é os conselhos de Eu montei uma banda, pensa o porró não é doido E o porrozeiro atorrou e aderiu Minha pegada é sua em casa de primeira A nação porrozeira espalhou pelo meu ponte Eu montei uma banda, pensa o porró não é doido E o porrozeiro atorrou e aderiu Minha pegada é sua em casa de primeira A nação porrozeira espalhou nesse Brasil Boda porra de volta, boda pra descer E a gomis Bora sempre espalho do rins Para não mexer, moço É muita melodia O rô me ensinou como que se toca forró Falou pra mim que a banda tem que ter pegada E o cantor tem que capixar no vovó E pra chorar essa banda tem que ser na cara A vovô me ensinou como que se toca forró Falou pra mim que a banda tem que ter pegada E o cantor tem capricha no gogão E pra estourar sua banda tem que ser na cara Eu decidi montar uma banda diferente Olha a pegada forte que tem que o porroseiro aprovou E essas atividades do porró pra me chorar Com a culpa disso tudo é os conselhos de Eu montei uma banda, fez um porró medeo Que o porroseiro acorrou e aderiu Minha pegada é surigada de vida A nossa porroseira espalhou nesse Brasil E eu montei uma banda, fez um porró medeo Que o porroseiro acorrou e aderiu Minha pegada é surigada de vida A nossa porroseira espalhou nesse Brasil Bora meu patrão Adriano e Prasário Doca, Josseri, Piu, Piu do Pai O porroseiro, bora de equipe do Paredão Cabuoso Oh, porró medeo Bora selva, geme, geme, bora PT do Paredão Bora distraça a linha Bora louco no Paredão Forró medonha ao vivo Bora Adriano e Prasário, bora Sérgio, Périto Brindes Olha o gol do Nori aí Será que é pra tanto? Que a gente nunca fez Na cama que eu paguei Fazendo todo dia Que comigo era uma vez por mês E o coração aprende de uma vez Pra cada atua vai existir um ex E o coração aprende de uma vez Pra cada atua vai existir um ex Bora sim, Lás Paredão, D.G. Montos Olha o gol do Cadu aí Josseri, Piu, Piu, Piu do Pai, do Porroseiro Será que é pra tanto? Será que eu mereço? Se não tá ato demais e triste Se a troca com o troca que cai no cansa Leitor, fazer ela de beijo Foi caçar pra cabeça Eu tinha um lar, eu tinha uma casa Agora eu tô morando no hotel do Roto-Riária Existe em novela, na terra, 14 polegadas Imagem chupiscada, bomba e na tenda Tem vida da pena, ela até lá Na cama que eu paguei Fazendo um amor que a gente nunca fez Na cama que eu paguei Fazendo todo dia que comigo era uma vez por mês Na cama que eu paguei Fazendo um amor que a gente nunca fez Na cama que eu paguei Fazendo todo dia que comigo era uma vez Por mês E coração aprende de uma vez Pra cada atual vai existir um ex E coração aprende de uma vez Pra cada atual vai existir um ex Bora, Diego Guito Para, não, Cabo Oso Toco, Medonha, Alvin Balê Rony Martins Paredinha, Pá de Filhos Bora, Júnior, Sônia, Mãe do Norte Bora, Salve, Atenção, Mãe do Norte E eu não tenho carro, eu não tenho dinheiro Mas amor que eu tenho eu posso te dar Eu não tenho vergonha de ser raqueiro Prometo pra você nada vai faltar Olha, eu tenho um ranchinho lá no pé da serra Pra gente morar Eu vou pedir sua mãe, eu vou pedir seu pai Pra gente casar Menina linda, por favor, casar mais eu Prometo amor, não vai faltar e o resto cuida a Deus Menina linda, por favor, casar com eu Prometo amor, não vai faltar e o resto cuida a Deus Olha aqui, eu não tenho carro, eu não tenho dinheiro Mas amor que eu tenho eu posso te dar Eu não tenho vergonha de ser raqueiro Prometo pra você nada vai faltar Tem um ranchinho lá no pé da serra Olha pra gente morar Eu vou pedir sua mãe, eu vou pedir seu pai Pra gente casar E menina linda, por favor, casar mais eu Prometo amor, não vai faltar e o resto cuida a Deus Menina linda, por favor, casar com eu Prometo amor, não vai faltar e o resto cuida a Deus Olha o swing do medonha aí, Iago Mix Escuta só Eu digo, taca novinha, pode arrojar o nó Ela era porroseira, além do que eu pensava Deu pra lá e deu pra cá Enquanto o canto não parava Peguei minha novinha, olha que eu fui para o Olha forró que quer e outro Não tem melhor Ela era porroseira, além do que eu pensava Deu pra lá e deu pra cá Enquanto o canto não parava Aí cheguei pra ela e disse pra ficar melhor Olha aí como é que faz o taca-taca no forró Eu digo, taca novinha, pode arrojar o nó Eu digo, taca novinha, arrocha o nó Que vai sair, como é que faz o taca-taca no forró Vou tacar novinha Arrocha o norte, mostra aí como é que faz O taca, taca no porrô Bora, Márcio e Matheus Paredo de Aço Bora, Santos, Gêmeo, Gêmeo, Bora, Raço, Castro Júnior, Garagos e dos Frios Peguei minha novinha Eu pus para o porrô, cara, porrô Que era e eu, que não tem melhor Ela era porroseira Além do que eu pensava, dois pra lá e dois pra cá Enquanto o cantor não parava Peguei minha novinha Fui para o porrô, cara, porrô Que era e eu, que não tem melhor Ela era porroseira Além do que eu pensava, dois pra lá e dois pra cá O cantor não parava Aí cheguei pra ela e disse pra ficar E mostra aí como é que faz o taca, taca no porrô Eu digo taca novinha Arrocha o norte, mostra aí como é que faz O taca, taca no porrô O taca novinha Arrocha o norte, mostra aí como é que faz O taca, taca, taca novinha Arrocha o norte, mostra aí como é que faz Olha o madonha Taca novinha Arrocha o norte, mostra aí como é que faz O taca, taca no porrô Sucesso! Gravando tudo eu, Viago Mix Bora, Paulo Ricardo, Queijaria e Sertanega Volta mais um do repertório no Viago Mix Bora, Carreta do Modinho, Bora, Black Cedês, Gilmaro, Divulgações Olha aí Não tem jeito, não muda, não perdeu O seu costumezinho de machucar Morrendo de saudade, não me liga Não sabe uma vantagem pra eu te ligar Sabe que o fraco sou eu Mas vou lhe dar um tempo Vou te procurar Olha que eu vou dar um sumiço Só pra te castigar Quando a saudade bater vai se tocar Olha que era eu Mas o amor da sua vida mais perdeu Que era eu Que te amava todo dia Mas nunca percebeu Que era eu O amor da sua vida mais perdeu Que era eu Que te amava todo dia Mas nunca percebeu Bora, Paredo Aliasso, Márcio e Matheus Bora, Celto e Gême, Gême Bora, meu patrão, Raço, Cacho e Sorado Júnior, Garagem dos Frios Não tem jeito, não muda, não perdeu Olha que o seu costumezinho de machucar Morrendo de saudade, não me liga Olha que os rádio malandragem pra eu te ligar Sabe que o fraco sou eu Mas vou lhe dar um tempo Não vou te procurar Olha que eu vou dar um sumiço Só pra te castigar Quando a saudade bater vai se tocar Olha que era eu O amor da sua vida mais perdeu Que era eu Que te amava todo dia Mas nunca percebeu Que era eu O amor da sua vida mais perdeu Que era eu Que te amava todo dia Mas nunca percebeu Bora, Jota, Gesso, Amar do Vale Bora, meu patrão, Raço, Publicidades Paredão, Estrela Caboclo, Mola, Feminino, Imposto Bora, Andi Bora, Leleu do Paredão Olha o menor falando de amor Bora, Cícero, Cavalcante, meu patrão Escuta só E ela me chamou E falou que gostou Que é tudo de novo Eu falei calma, amor Espero que o pagou Deixa eu respirar um pouco E ela me chamou E falou que gostou Que é tudo de novo Eu falei calma, amor Espero que o pagou Deixa eu respirar um pouco E ela me ligou e gostou Você me ligou e gostou Corre, voou pro pai Me chamou de amor E ela me ligou e gostou Você me ligou e gostou E revolou pro pai Me chamou de amor Corre, voou pro pai E ela me ligou e gostou Que é tudo de novo Eu falei calma, amor Espero que o pagou Bora, Diego Tô parando o cabuloso Pois ela me chamou E falou que gostou Que é tudo de novo Eu falei calma, amor Isso é tudo de novo Deixa eu respirar um pouco Ela sentou e gostou Quigou e gostou Rebolou pro pai E me chamou de amor Pois ela quigou e gostou Sentou e gostou Rebolou pro pai E me chamou de amor Bora, Adriano e Brasário Em nome de AD Entretenimentos Bora, Faredão de Aço Márcio e Matheus J.I.S. Amado Vale Faredão estrela Bora, G. Germano Paredinho magnata Gravando tudo ele Diego Mix Bora, topo do Faredão